O presidente Renan apontou alguns encaminhamentos, ele vai querer, obviamente, também discutir com os outros membros aqui do Congresso. Nós vamos fazer umas análises de alguns apontamentos que ele nos sugeriu e eu acredito que encontramos um encaminhamento, mas ainda temos que fazer umas últimas contas, etc. E eu tenho certeza que ele também vai querer discutir com toda a casa para ver se a solução, vamos dizer assim, um pouco desenhada por ele, se mostra a solução de consenso que nos permita avançar. Há algumas possibilidades, mas o conceito, evidentemente, é de dar um ajuste mais significativo para as faixas de menor renda, de tal maneira que os tetos dessas faixas têm um aumento um pouco maior do que o aumento que havia sido pensado originalmente, então, de 4,5%. Então, a gente está vendo também o quanto que dentro do quadro do ajuste fiscal nós podemos focar para dar algo um pouco maior na linha de que aqui o Congresso tem sugerido, para as faixas de menor renda. Só se o índice do índice pode ser maior do que 6,5%? Não há, não há, não há, nós vamos ver se a gente consegue chegar até 6,5%.